Uma vez que foi mudada a figura metronômica, não tem como. Nós estamos também alterando a fórmula de compasso. Então, é legal você ter essa noção, coloca do lado, né? Não deixa de colocar que fórmula de compasso foi transformada, tá? Então, aqui, observe que a indicação metronômica se refere à figura da subdivisão. Ok, colcheia de 88 a 112, você vai escolher lá a média ou a mínima ou a máxima para estudar. Começa sempre com a mínima, é bom, né? Mas é legal você já começar com aquela mentalidade que não é mais dois por quatro. E sim, um quatro por oito. E a contagem vai totalmente mudar, né? Que nem essa contagem que está aqui no livro, totalmente desnecessária. Se foi alterada a figura de subdivisão, para que colocar a contagem em um e dois e embaixo? Vira uma confusão, né? Todos os alunos sofrem para entender essa lição e para entender todo esse grupo. É só a gente mudar, então, a contagem. Um e dois e três e quatro e um e dois e três. E aí